Eu resolvi doar 4 mil reais pra uma boa causa e vocês vão poder ajudar isso a acontecer Sim, vocês vão participar, vão fazer acontecer e vai ser animal, sim, animal Vocês vão saber tudo agora nesse vídeo, como vai funcionar e como vocês podem ajudar Então se liga só aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte, voltamos com mais um vídeo, um vídeo diferente hoje Um vídeo mais curto, mas muito importante Eu tô muito feliz, muito feliz mesmo de hoje ter condições de poder fazer esse vídeo De poder ajudar com certeza em uma causa animal, sim, animal Vocês vão saber tudo agora e também vão saber como vão poder ajudar Bom, hoje eu tô muito feliz de poder fazer esse vídeo e de ter condições principalmente De poder fazer esse vídeo Bom, vocês vão entender tudo, mas eu vou mostrar um pouco aí pra vocês do que eu tô falando Quem me conhece aí, quem acompanha o canal, sabe que eu criei o canal lá em 2014, final de 2014 E há muito tempo aí já tô nessa batalha Crio vídeos diariamente, faço lives, trabalho pra caramba Vocês acompanham aí, não sou alargado aí que faz vídeo que eu não quero É vídeo direto, é live direto, é trabalho demais pra galera aí que curte os vídeos, que curte o canal Bom, é o seguinte, surgiu uma ideia muito louca Ontem eu tava vendo o Twitter aí e tinha uma galera comentando sobre inscritos e tal Eu falei, caramba, eu tô com 960 mil inscritos Cara, e vocês sabem que eu já passei por muita coisa, eu não esperava chegar a números tão altos Fiz até aí desafios pra... o primeiro desafio que eu fiz foi pra 4 mil inscritos, se não me engano Desafio especial de 4 mil inscritos Depois chegou a 50 mil inscritos Onde eu recebi alguns desafios de alguns youtubers Foi muito legal Tem até alguns videozinhos passando, acho que deve ter algum videozinho passando também E cheguei a marcas muito loucas que eu nem imaginava Fiz desafios aí, malucos Comemorei de diversas formas Dei muito gift card aí pra galera Em etapas aí, quando bati 100 mil Recebendo a placa de 100 mil inscritos foi uma loucura O olho cheio de lágrima, quase chorando É isso daí, irmão Aqui minha belezinha Linda pra cacete Olha que top, que lindo, cara Muito feliz de estar com a minha plaquinha Isso daqui eu agradeço a vocês A cada um de vocês Aos 155 mil inscritos hoje Tô feliz demais Isso daqui, ó Reconhecimento do trabalho E reconhecimento de vocês Carinho de vocês E por isso que tudo, tudo, tudo no canal É por vocês E eu pretendo fazer Esses dias aí, os próximos dias Muitas surpresas pra vocês Porque vocês merecem Isso daqui, ó É de vocês, irmãos Uma loucura demais, mano Bati 300 mil inscritos Numa loucura no final do ano E aí eu resolvi fazer um desafio Que um inscrito me mandou E aí o desafio era Quando eu bater 500 mil Cortar a barba total Eu nunca tinha cortado a barba Eu tava 4 anos sem cortar a barba Desde 2014 Desde 2010 Pra você ter uma ideia E aí com 300 mil Eu resolvi cortar a barba Em homenagem aí Ao inscrito que tinha me desafiado Mas teve muito Mas muita coisa aí Pra gente poder fazer juntos Bater metas E com isso eu comemorei E entreguei muita coisa pra vocês Gift cards, prêmios e etc Mas eu ainda fico com aquela questão O meu sonho é um grande sonho meu Quem me conhece e me acompanha sabe É um grande sonho meu E é um sonho mesmo Não é vaidade ou querer É um sonho Um sonho meu Bater um milhão de inscritos Um sonho meu Bater um milhão de inscritos Muita gente que me conhece Sabe disso Não é pra ter número Não é pra ter nada É porque é um sonho meu Ter o reconhecimento De ter um milhão de inscritos E nós estamos muito perto Estamos com 960 mil inscritos Mais ou menos Falta um pouco menos De 940 mil inscritos E aí ontem eu tava zoando No Twitter E eu vi alguns Alguns tweets A respeito de inscritos E eu falei Pô Se eu bater aí Um milhão de inscritos Eu vou fazer uma trollagem Na Paulista Vou fazer uma zoeira Danada na Paulista Então vamos lá Mas aí Me veio aquela questão Que sempre me ajuda E me ajudou Desde o começo A Gilmara Minha esposa Ela mandou no Twitter Na hora Ela mandou um tweet Acho que vocês estão vendo aí também Ela mandou aí ó Faltam 39.124 Pra um milhão de inscritos No YouTube Tive uma ideia Pra ajudar numa causa Que eu acredito muito E já tento ajudar Há algum tempo Se até 20 do 9 Você conseguir bater Esses um milhão de inscritos Você doa Quatro mil reais Para quatro institutos De proteção animal Mil pra cada Ela falou Bora fazer acontecer Essa zoeira do bem E aí eu perguntei Pra ela Mas é ótima a ideia Maravilhosa a ideia Eu gosto demais De animais Eu curto demais A minha gatinha A gente pegou da rua Também A gente salvou ela E a gente salva animais Contribui Dá uma grana aí Pra galera Que cuida dos animais Que zela pelos animais A gente ajuda Resgates, etc Mas Eu nunca pude ajudar Com muito Porque realmente Eu não sabia onde Nem como E nem tinha condições Principalmente E aí eu falei pra ela Mas por que quatro mil reais Onde você chegou Esse número louco Ela falou Ah É mais ou menos Mil por cada Dez mil inscritos Que você precisa Pra poder bater Quarenta mil inscritos Se você pensar E aí Mil por cada Quatro mil inscritos Quatro instituições Que você vai ajudar Quarenta mil inscritos É o que falta pra você E aí eu falei Nossa Verdade Quatro mil inscritos Quarenta mil inscritos Quatro mil reais E eu falei Meu Hoje eu posso Eu tenho condições Graças a Deus E graças a vocês E eu vou Eu topo Eu topo essa loucura Eu topo essa loideira E eu espero que vocês Topem comigo Bom A ideia É que a gente vai entrar Agora num momento diferente Eu topei a ideia E já comecei a trabalhar Não nem pensei Tudo Vocês veem em minhas redes sociais Todas as redes sociais Estão Com a hashtag Bruno Clash Um M De um milhão Bruno Clash Um M Então todas as redes sociais Estão com Bruno Clash Um M Tem um banner diferente ali Mostrando o que está rolando Essa campanha Twitter Facebook E agora aqui no Youtube Ah no Instagram também Na hora que saiu a ideia Foi de madrugada Eu postei no Instagram Falando que ia começar Essa doideira Até inclusive Alguns canais já falaram Que vão apoiar também O Artub já falou Gustovo já falou também Então Tem uma galera que falou Que vai apoiar E com certeza Isso vai ajudar demais Além disso Eu vou fazer algumas coisas diferentes Todo A partir de agora Já virou aí Bruno Clash Um milhão Essa é a ideia Para ajudar instituições também Quando bater essa meta Quatro mil reais Então a partir de agora Mudou tudo Todo final de semana Será o fim de semana Do milhão Vamos ver em quanto tempo A gente consegue aí Bater essa meta Eu espero E eu acredito que a gente vai Bater essa meta E para bater a meta Vocês precisam Compartilhar esse vídeo Mandar esse vídeo Para geral Mandar para todo mundo Que vocês conhecem aí Que curtem ajudar os animais Afinal O retorno que eu pensei Era esse Na verdade O que minha esposa Pensou E eu aceitei Era esse Então até no final A gente pode até pegar Ouvir de vocês Quais instituições A gente pode ajudar Com certeza Então é isso que eu quero Vou pedir para vocês aí Que vocês compartilhem Esse vídeo Com todo mundo Para alcançar O maior número De pessoas possíveis Então vamos tentar Fazer isso daí Bater Número de pessoas Malucas Para tentar alcançar Essa causa Eu vou doar 4 mil 4 mil reais Para instituições 4 instituições diferentes Inclusive eu estou pensando Em fazer um vídeo Indo entregar Esse valor Ou produtos Em 4 mil reais Em alguma instituição Tentar filmar E trazer aqui para o canal Para poder retornar Mas nesse fim de semana Do milhão Que eu falo para vocês Que vão acontecer Todos os finais de semana Até dia 20 no 9 Eu vou fazer torneios Especiais Do fim de semana Do milhão Onde eu vou dar PES Royale Vou dar gift card E vou sortear Algumas coisas Inclusive a minha ideia É sortear Esse boné aqui Que eu ganhei do Brawl Stars Para inscritos Então um dos torneios Vai ter aí Como premiação Um boné do Brawl Stars Que eu ganhei Aí do Brawl Stars Camisetas também Adesivos Vai ter bastante coisa E vocês vão poder ajudar Tudo isso Bom Manda aí para todo mundo Que você conhece Manda em grupo do Whatsapp Manda em grupo do Facebook Twitter Marca aí youtubers Que você acha que pode ajudar E que gostaria de ajudar Tem muita gente que gosta de animais E faz questão de ajudar E é claro É uma divulgação Para a gente poder bater um milhão É o meu sonho Mas eu quero dar alguma coisa Para a comunidade Ou para a sociedade Eu quero ajudar Quem cuida de animais É óbvio E também dar retorno Para vocês Então vocês vão poder Até escolher Alguns prêmios Eu vou lançar algumas coisas Na semana E vocês vão acompanhar Então não vacila Se liga aqui no canal Porque vai estar rolando A partir de agora A campanha Bruno Clash Um milhão Tá rolando hein rapaziada Então não vacila Se liga só Porque vai ser animal Então é isso galera Muito obrigado a todos Tamo junto É nóis Um abraço Falou E fui Ouvi dizer Que quem curte E se inscreve Se sai melhor Nas batalhas É É só boato Inscreva-se Inscreva-se E aí Que quem curte Saúde E saúde E aí E aí E aí E aí E aí